A Justiça Federal mandou suspender as atividades do Instituto Lula em São Paulo. O repórter Lúcio Sturmi tem as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Adriana. Essa decisão é da Justiça Federal em Brasília e faz parte do primeiro processo em que o ex-presidente Lula se tornou réu em julho do ano passado. É o processo que investiga o crime de obstrução da Justiça. Nesta ação, o ex-presidente é acusado de tramar contra a Operação Lava Jato ao tentar silenciar o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Na decisão de hoje, o juiz de Brasília afirma que a sede do Instituto Lula, que fica no bairro de Ipiranga, aqui em São Paulo, teria servido como local de encontro para a prática de crimes. Ele cita dois exemplos. Os repasses suspeitos que teriam sido feitos pelo Instituto para a empresa do próprio filho de Lula e também o depoimento do ex-diretor da construtora OAS. Ele teria dito que se encontrou com o ex-presidente na sede do Instituto e teria discutido a destruição de provas. Também são réus nesta ação o pecuarista José Carlos Bunlay e o ex-senador Delcídio do Amaral. Em nota agora à noite, o Instituto Lula disse que o local não foi usado para nenhum tipo de ilícito e que o ex-presidente sempre agiu dentro da lei. Lúcio Sturm, de São Paulo.